Olá meus amigos, até agora o que nós estudamos aqui sobre conjuntos abertos se iniciou com a definição de ponto interior. Um ponto de um subconjunto dos reais é um ponto interior desse conjunto quando existe um intervalo aberto que eu contei e que está contido nesse conjunto. Um conjunto para ser um conjunto aberto deve ser formado apenas por pontos interiores, ou seja, todos os seus pontos devem ser pontos interiores. Assim, um exemplo de conjunto aberto seria um intervalo aberto. Um intervalo aberto é um exemplo de conjunto aberto, todo ponto é ponto interior. Uma união de intervalos abertos também é um exemplo de um conjunto aberto. Mas genericamente nós mostramos no Teorema 1 que uma união, talvez até não é numerável possivelmente, de conjuntos abertos é ainda um conjunto aberto. Nós mostramos também que a interseção de dois conjuntos abertos é um conjunto aberto. Mais do que isso, a interseção de uma quantidade finita de conjuntos abertos é ainda um conjunto aberto. Vimos através de um exemplo que se a gente tiver uma quantidade infinita de conjuntos abertos, a interseção deles todos pode não ser um conjunto aberto. O que o Teorema que nós vamos demonstrar nesse vídeo afirma é que todo conjunto aberto pode ser expresso de forma única com uma união enumerável de intervalos abertos dois a dois de juntos. Mas primeiro a gente começa demonstrando um lema que diz que quando você tem vários intervalos abertos, todos eles contendo um ponto em comum, então a união desses intervalos abertos é ainda um intervalo aberto. Vamos começar com a demonstração do lema e logo em seguida faremos a demonstração do Teorema. Demonstração do lema. O lema diz assim, Seja Iλ com λ num conjunto de índices L uma família de intervalos abertos, todos contendo o ponto P real. Então, I igual à união de todos os Iλ com λ no conjunto de índices é um intervalo aberto. Demonstração do lema. Para cada λ do conjunto de índices L, seja Iλ o intervalo com extremos Aλ, Bλ. O que nós estamos fazendo aqui é só dar uma caracterização para cada Iλ. Nós estamos dizendo que ele vai ter extremos Aλ e Bλ. Aλ menor que Bμ. Para todos, λ e μ no conjunto de índices, pois P é maior que qualquer Aλ e P é menor que qualquer Bμ, pois P está presente em qualquer um dos intervalos. Assim, ele é maior que qualquer um dos Aλ. Como ele está presente em qualquer um dos intervalos, ele é menor que qualquer Bμ. Assim, Aλ é menor que Bμ para quaisquer λ e μ no conjunto de índices. Essa observação é muito importante e vem do fato de que todos os intervalos abertos contêm o ponto P. Tome A como o ínfimo do conjunto formado pelos Aλ. Pode ser até C, A igual a menos infinito, caso esse conjunto não seja limitado inferiormente. E tome B como o supremo do conjunto formado pelos Bλ. Pode até ser B igual a mais infinito, no caso desse conjunto não ser limitado superiormente. Afirmamos que o intervalo aberto AB é igual à união de todos os intervalos abertos Iλ com λ no conjunto de índices. É fácil ver que a união de todos os Iλ com λ no conjunto de índices está contida no intervalo AB. De fato, algum elemento que esteja nessa união pertence a algum dos intervalos abertos Iλ. E, portanto, vai ser maior que Iλ, menor que Iλ. Só que A é o ínfimo dos Aλ. Então, esse nosso ponto ainda vai ser maior que Iλ. E vai ser menor que Iλ, pois B é o supremo do conjunto dos Bλ. Agora, dado X no intervalo, ou seja, maior que A e menor que B, temos a seguinte situação. O X deve ser maior que alguma λ e menor que algum Bμ. Por quê? Porque o A é o ínfimo do conjunto dos Aλ. Se tem alguém maior que o A, ele também deve ser maior que algum Aλ. E o B é o supremo do conjunto dos Bλ. Se tem alguém menor que o B, esse alguém ainda deve ser menor que algum Bμ. Vamos mostrar que X pertence a algum desses Iλ. Se tivermos, por acaso, X menor do que Bλ, sabendo que X aqui já é maior que 1 Aλ, então X está no intervalo Iλ, que é um dos intervalos considerados. Ou seja, ele está na união. Mas, se X não for menor que Bλ, for maior ou igual que Bλ, ele também vai ser maior que Aμ. Porque qualquer B é maior que qualquer A. Não importa o índice. Foi o que nós mostramos aqui. Contanto que o índice faça parte do conjunto de índices. Então, X ser maior ou igual que Bλ, garante X ser maior que Aμ, pois Bλ é maior do que Aμ. Então, X está entre Aμ e Bμ, o que implica que X pertence ao intervalo Iμ, que está contido na união de todos os intervalos abertos, no conjunto de índices. Então, de qualquer forma, o X está em um intervalo da união. Ou seja, ele pertence à união. Assim, fica garantido que A, B, esse intervalo aberto, é igual à união de todos os intervalos abertos, considerados com índice no conjunto de índices, e todos esses intervalos abertos contendo um determinado ponto P. Nós provamos o lema. O lema estabelece que uma família de intervalos abertos, todos contendo o mesmo ponto, A união dessa família inteira, de todos esses intervalos abertos, é um intervalo aberto. Nós vamos utilizar esse lema na demonstração do teorema a seguir. Vamos passar agora para a demonstração do teorema 2. O teorema 2 trata da estrutura dos abertos da reta. Ele afirma que todo subconjunto aberto A da reta se exprime de modo único, como uma reunião enumerável de intervalos abertos, 2 a 2 de juntos. Então, quando nós tínhamos definido o conjunto aberto, a gente não tinha como caracterizar, dizer exatamente. A gente sabia até alguns exemplos, mas esse teorema afirma que todo subconjunto aberto da reta, ele pode ser expresso de uma forma única, cada um, se exprime de uma forma única, como uma reunião enumerável de intervalos abertos, 2 a 2 de juntos. Então, o que vai ser um conjunto aberto? Vai ser uma união enumerável de intervalos abertos, 2 a 2 de juntos. Vamos para a prova do teorema. Para todo x em A, seja ix a reunião de todos os intervalos abertos que contêm x e estão contidos em A. Faz sentido falar nesse ix? Faz. Por quê? x é um elemento do conjunto A. O conjunto A é um conjunto aberto. Se o conjunto A é um conjunto aberto, então existe um intervalo aberto que contém o x e está contido no A. Existe pelo menos um. O que essa linha aqui está dizendo é para a gente considerar que ix, como sendo a reunião de todos os intervalos abertos que contêm x e estão contidos em A. Porque, pelo fato do A ser um conjunto aberto, a gente garante a existência de pelo menos um. Mas vai que existe outro intervalo aberto que contém o x e está contido no A? Como tem pelo menos um, a gente pode considerar a reunião de todos os intervalos abertos que contêm x e estão contidos no conjunto A. Pelo lema, cada ix é um intervalo aberto. Não foi isso que o lema disse? Quando você tem vários intervalos, todos contendo o mesmo ponto, a união deles todos é ainda um intervalo aberto. Então, esse ix aqui é um intervalo aberto. Por quê? Porque é a união de todos os intervalos que contêm o mesmo ponto. Que ponto é esse, no caso, o x. E a gente está considerando esse ix para cada x elemento do conjunto aberto A. Ou seja, para todo mundo em A, ele está considerando esse ix. Assim, é claro que o próprio x pertence ao ix que está contido no A. Porque ix é um intervalo contendo o x. E se x pertence a algum intervalo que está contido no conjunto A, então esse intervalo está contido no ix. Porque ix é a reunião de todos os intervalos que contêm o x. Então, esse i faz parte do ix. O ix é definido como a união de todos esses intervalos. Em outras palavras, a gente pode dizer que ix é o maior intervalo aberto que contém x e está contido em A. E isso é muito importante. O maior intervalo aberto que contém x e está contido em A. Qualquer outro intervalo contido em A que contém x é subconjunto de ix. Afirmação. Dados x e y em A, Temos ou ix igual a iy ou ix interseção e y é igual a conjunto vazio. Então, apenas uma dessas afirmações acontece. Ou o maior intervalo que contém x é o mesmo maior intervalo que contém y ou os maiores intervalos que contém x e contém y são disjuntos. A gente vai provar essa afirmação. De fato, se tivermos alguém na interseção, ix na interseção com y, então, pelo lema, o i, que é a união de x com y, é um intervalo aberto. Por quê? Porque o lema diz o seguinte, se você tem conjuntos que têm, se você tem intervalos que têm um ponto em comum, no caso aqui o z, a união deles dois é um intervalo aberto. Então, i, que é a união desses dois, é um intervalo aberto, pelo lema. E claramente contém x e y. Claro, x está aqui no ix e o y está aqui no iy. Então, é um intervalo aberto contendo x e contendo y. Ora, mas o i y, claro que está contido na união do ix com o i y. Mas, sendo essa união um intervalo aberto, que contém o x, por exemplo, ele tem que estar contido no ix. Por quê? Porque ix é o maior intervalo aberto contendo o x. Então, a gente prova nessa linha que o i y está contido no i x. Analogamente, o i x, é claro que está na união do i x com o i y. Mas, essa união é um intervalo aberto que contém o i y. Então, deve estar contido no i y, porque o i y é o maior intervalo aberto contendo o i y. Então, nessa outra linha, a gente prova que o i x está contido no i y. Logo, como o i y está contido no i x e o i x está contido no i y, temos que i x igual a i y. Assim, se tivermos alguém na interseção, é porque o i x é igual ao i y. Claro que se não tivermos ninguém na interseção, a interseção é vazia. Então, quando você toma dois elementos no conjunto A, ou eles estão no mesmo intervalo aberto, que é o maior que contém cada um deles, ou eles estão em intervalos separados, de juntos, com a interseção vazia. Isso significa que A pode ser decomposto como reunião de intervalos abertos, dois a dois de juntos, que chamaremos intervalos componentes de A. É verdade. Cada um dos pontinhos lá do A, cada pontinho x corresponde a um i x. pontinhos diferentes ou estão no mesmo grande intervalo, ou estão em intervalos de juntos. Então, você pode escrever o A como uma reunião de intervalos abertos, dois a dois de juntos. Foi isso que a gente percebeu aqui. Esses intervalos são chamados intervalos componentes. A cada intervalo componente j, associei um número racional r de j. A gente está fazendo isso para provar que os intervalos componentes formam um conjunto enumerável. Porque quando você pega um número racional dentro de um desses intervalos componentes, claro que intervalos diferentes vão ter interseção vazia, foi o que a gente percebeu. E o racional que você vai escolher em um vai ser diferente do racional que você vai escolher no outro. Assim, a reunião dos intervalos componentes de A é um conjunto enumerável. Porque você pode fazer corresponder a cada um desses intervalos um número racional. É como se o conjunto dos intervalos componentes correspondesse a um subconjunto dos números racionais. Um subconjunto dos números racionais é um conjunto enumerável, pois o conjunto dos racionais é um conjunto enumerável. Assim, a nossa reunião de intervalos componentes é uma reunião enumerável. Unicidade. Seja A a união de vários J, M, onde os J, M são intervalos abertos dois a dois de juntos. Ou seja, a gente está considerando que o conjunto A, conjunto aberto, pode ser decomposto como uma outra união de intervalos abertos dois a dois de juntos. A gente vai mostrar que cada um desses intervalos aqui corresponde a um I, X, como a gente já tinha visto anteriormente. O que é o I, X? O maior intervalo contido no A que contém um X. Afirmação. Para cada J, M, a gente pode descrever assim, com extremos A, M, B, M, suas extremidades não pertencem ao conjunto A. Essa é uma afirmação. Se você pode descrever o A como uma união de intervalos J, M, abertos dois a dois de juntos, então, para cada J, M, suas extremidades não pertencem ao conjunto A. Vamos provar a afirmação? De fato, se você tiver essa extremidade no conjunto A, significa o quê? Que essa extremidade pertence a algum JP. Por quê? Porque o A é a união de vários J aqui, vários intervalos do tipo J. O A tem que estar em algum desses intervalos, porque ele está no conjunto, ele tem que estar em algum desses intervalos, digamos que ele está no intervalo JP, extremos AP, BP, para algum JP diferente de J, M. Claro, o AM nem está no J, M, ele não pode, o JP, ter o AM e ser igual ao J, M. Então, ele está em algum JP diferente de J, M. Quando o B igual ao mínimo do BM e do BP, ou seja, esses extremos aqui superiores, temos que a interseção do JM com o JP está contida no intervalo AMB, e esse intervalo é não vazio. Um absurdo, porque nós supomos que esses intervalos eram dois a dois disjuntos. O absurdo veio de supor que o AM estava no conjunto A. Então, ele não está no conjunto A. E dá para fazer uma mesma análise para o BM. Aí, no BM, você pega o máximo entre AM e AP, e considera também a interseção, dá no mesmo. Você precisa ter uma imagem geométrica, é bom fazer uma figurinha para entender isso aqui melhor. Mas, o que a gente concluiu? Que se o A pode ser escrito como uma união de intervalos abertos do A dois disjuntos, os extremos desses intervalos não podem estar contidos no conjunto A. Foi isso que nós percebemos. Consequência da afirmação. Para cada M, cada X pertencente a JM, temos JM igual a IX. Vamos raciocinar um pouco. O IX é o quê? É o maior intervalo contido no A que contém o X. Beleza? Se você tem o X pertencente a um JM, e JM é o quê? É um intervalo aberto, é um intervalo aberto, que está ali na união desses intervalos abertos, forma o A. Então, é um intervalo aberto que é subconjunto do A. Se o X pertence a um intervalo aberto desse tipo, como o IX é o maior que tem, esse JM tem que estar contido no IX. Porque o que é o JM? É um intervalo aberto, que aqui a gente está considerando que contém o X. Beleza? Só que o IX é o maior que tem. Então, o JM está contido no IX. Só que ele não pode estar contido propriamente. Porque se ele estivesse contido propriamente, os seus extremos estariam dentro do IX, consequentemente, seus extremos pertenceriam ao conjunto A. Então, como isso não acontece, nós somos forçados a dizer que os extremos do intervalo JM são os mesmos extremos do intervalo IX. Ou seja, JM é o mesmo IX. Assim, cada JM corresponde a um IX. Ou seja, a descrição de A como a união das suas componentes, dos seus intervalos componentes, é única. Isso completa a demonstração do Teorema 2. Ele estabelece que todo subconjunto aberto A se exprime de modo único, como uma reunião enumerável de intervalos abertos, dois a dois, de juntos. A gente fica por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!